Hoje, então, leremos o livro do Robert Fugit, chamado God's Mandate for Biblical Education. Então, lessons from history. The Greeks and Romans were enemies of God's covenant people. The Romans crucified our Lord and tortured and brutally murdered many members of Christ's Church, that is, our spiritual forefathers. Thus, it is no surprise that the Bible depicts the Greek and Roman empires as beasts. It further describes the Roman Empire as exceedingly dreadful and terrifying, and as a blasphemous beast that wages war against the Lamb of God. During the last two or three centuries before Christ, many Jews, including priests, became quite Hellenized, forsaking God's holy written law, which, in terms of God's covenant to embrace Greek wisdom, culture, values, and lifestyle, this apostasy led to Jewish acceptance and infatuation with the Greek model of education. In 75 BC, Simeon Ben-Shera enacted that Jewish people attend elementary schools. In AD 64, Joshua Ben-Gamala commanded compulsory school attendance, decreeing that the teachers of children shall be appointed in every district and in every town, and they shall be sent to school from the age of six or seven. This was a clear departure from the Old Testament scripture. Church and state, rather than the family, now control the education of covenant children. Church and state, however, these rabbi-run schools promoted the extra-biblical oral law, oral tradition, as a second source of divine revelation alongside whole scripture. This oral tradition became the hermeneutical master by which the Old Testament scriptures were reinterpreted and twisted. What this means, Judaism made the infallible written word of God of no effect. At large, Jesus repeatedly rejected the Jewish oral tradition. Consequently, the first century adherence to the Jewish, to the Jewish, sorry. Consequently, the first century adherence to the oral law murdered Jesus, the Messiah. In light of the convoluted intricacies, the complex, irrational, the dialectical self-contraditions, the sexual immorality and perversions, the occultism taught by a rabbinic oral tradition codified in the Talmud, such abominable syncretism and apostasy, would not have been possible without the Jews adopting the Greek model of education. God determined to have his son educated by means of the Old Testament Hebrew educational model, which was devoid of Greek and Roman thought and methods. This meant that Jesus did not attend rabbinic schools or the Greek gymnasium. Whenever individual leaders and groups in the early church were influenced by Greek thought, they became less biblical and often heretical. For example, they repeatedly fell into errors such as dualism, matter is evil and spirit is good, antinomianism, numerous Trinitarian Christological heresies, which also perverted doctrine of salvation, etc. Allegorical interpretations of scripture, etc. The revival of Greek and Roman thought and culture during the Renaissance, and particularly during the Enlightenment, thwarted the work of the Reformation. The early church father, Tertullian, gave several examples of Greek philosophy, being the parent of heresies. He then clearly expressed the antithesis between Greek thought and Christianity. What indeed has Athens to do with Jerusalem? What concord is there between the academy and the church? What between heretics and Christians? Our instruction comes from the porch of Solomon, who had himself taught that the Lord should be sought in simplicity of heart. Away with all attempts to produce a model of Christianity of stoic, platonic, and dialectic composition. We want no curious disputation after possessing Christ Jesus, which is no inquisition after enjoying the gospel. Without faith, we desire no further believing. For this is our primary faith, that there is nothing which we ought to believe besides. To allow Greek and Roman prophets to educate our children through their literature is covenant unfaithfulness, as well as spiritual suicide. At best, it will produce children who are ideologically schizophrenic. God commands Christians what to think about, that is, things that are true, honorable, right, pure, etc. In other words, the Christian's thoughts are to be thoughts suggested by God's spirit. It is hard to comprehend how making the writings of depraved Greeks and Romans a priority in our children's education comports with these biblical injunctions. Romanization of Protestants. Protestants should be aware of another danger inherent in biblical education. Roman Catholic theology is integrally intertwined with medieval philosophy, particularly that of Thomas Aquinas, which was based on Aristotle. The Protestant reformers, Luther Calvin, deliberately broke from medieval philosophy to develop a more biblical way of thinking. However, whenever Protestants revert to medieval philosophical thinking, they easily drift back into Roman Catholic theology. This is not merely a theoretical concern. Since contemporary evangelicals have little to no understanding of the biblical doctrines of the Reformation, many of them are steadily drifting back into Romanism. When one remembers that the Protestants' Reformation, particularly the Reformed camp, was the greatest nation-discipline and nation-transforming revival, the world was seen since the early church. Departing from Reformation truth for Romanist idolatry and false gospel is a colossal disaster. Such a debacle will have pervasive spiritual ramifications. It will also have great political and economic ramifications, since Romanism has always fostered centralized, tyrannical civil governments and socialist economics. In conclusion, if Christian students are going to study classical literature, they should only do so after having the necessary tools to properly critique it. a good work in knowledge of the entire Bible, reformed systematic theology, presuppositional apologetics and logic. Literature is simply candy-coded philosophy, and it cannot be properly understood and critiqued apart from its philosophical worldview. So now let's read in Portuguese. Okay, let's read in Portuguese. Let's read in Portuguese. Lições da História Os gregos e romanos foram inimigos das pessoas do pacto de Deus. Os romanos crucificaram Nosso Senhor e torturaram e o mataram brutalmente. Os romanos crucificaram Nosso Senhor e torturaram e mataram brutalmente muitos membros da igreja cristã, isto é, nossos pais espirituais. Portanto, não é uma surpresa que a Bíblia descreva os impérios gregos e romanos como bestas. Ainda mais, o Império Romano é descrito como muito ruim e terrífico, como uma besta blasfêmia, uma besta blasfemosa, que trava a batalha contra o Cordeiro de Deus, Apocalipse 17, 3 e 14. Durante os últimos dois ou três séculos antes de Cristo, muitos judeus, incluindo sacerdotes, se tornaram algo helenizados. Forsaken. Então, forsake é abandonando. Abandonando a lei santa escrita de Deus, a qual é o termo do pacto de Deus, para abraçar ou adotar um pensamento, adotar a, entre aspas, sabedoria grega, cultura, valores e estilo de vida. Esta apostasia levou com que os judeus, a aceitação dos judeus, da infatuation, da obsessão do modelo educacional grego. Em 75 antes de Cristo, before Christ, Simeon Ben-Shittah promulgou uma lei que os judeus, que as crianças judéias fossem à escola elementar. Em 64 depois de Cristo, Joshua Ben-Gamala mandou o comparecimento obrigado nas escolas, decretando que professores de crianças devem ser appointed. Appointed significa nomeados, devem ser nomeados em cada distrito e em cada cidade, e eles devem ser mandados para a escola, ou seja, as crianças, da idade de 6 ou 7 anos. Esta guerra era uma clara departure, saída da escritura do Antigo Testamento. É uma saída, uma partida, um afastamento ou um desvio, certo? Da escritura do Antigo Testamento. A igreja e o Estado, ao invés da família, agora controlavam a educação das crianças do pacto. Essas escolas governadas pelos rabis, promoviam a lei oral extra-bíblica, ou a tradição oral extra-bíblica, como uma segunda fonte de revelação divina, junto com a escritura santa, a santa escritura. Essa tradição oral se tornou a mestra hermenêutica, pela qual as escrituras do Antigo Testamento foram reinterpretadas e mudadas. Twisted. 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 Torcida. Por estes meios, o judaísmo fez a palavra escrita, a infalível palavra de Deus escrita, de nenhum efeito, ou inútil. O Senhor Jesus repetidamente rejeitou a tradição oral judaica. Consequentemente, os aderentes do primeiro século a essa lei oral assassinaram Jesus, o Messias. Na luz das intricacies, são meandros ou emaranhados convoluted, são complicados. E meandro, se chama meandro, porque tem um rio na Ásia Menor, que os gregos chamavam de meandros. Meandros, que se chama meandros, porque ele é assim, sinuoso. Então, um meandro é algo sinuoso, algo emaranhado. Convoluted intricacies. O complexo e racional, próprias autocontradições dialéticas, a imoralidade e perversão sexual, o ocultismo ensinado pela tradição oral rabínica, codificado no Talmud, tal sincretismo abominável e apostasia não poderiam ser possíveis sem os judeus adotando o modelo de educação grega. Deus determinou que seu filho fosse educado pelos meios do Antigo Testamento, pelos meios do modelo educacional hebraico do Antigo Testamento, o qual estava sem os pensamentos e métodos gregos e romanos. Isto significava que Jesus não foi às escolas rabínicas ou ao ginásio grego. Sempre quando líderes individuais e grupos na igreja primitiva foram influenciados por pensamento grego, eles se tornaram menos bíblicos e frequentemente heréticos, ou hereges, desculpa, frequentemente hereges. Por exemplo, eles repetidamente caíam nos errores tais como o dualismo, a matéria é ruim e o espírito é bom, o antinominianismo em inúmeros heresias trinitárias e cristológicas, que tem a ver com Cristo, as quais também pervertiam a doutrina da salvação, etc. Interpretação alegórica das escrituras, etc. O reavivamento do pensamento grego e romano na cultura durante o renascentismo e, particularmente, durante o Enlightenment. Durante o Enlightenment. Enlightenment. O iluminismo frustrou o trabalho da reformação, da reforma, desculpa, da reforma. O pai da igreja primitiva, Tertuliano, deu vários exemplos da filosofia grega sendo o pai das heresias. Ele, então, claramente expressou a antítese entre o pensamento grego e cristão. O que, de fato, tem Atenas a ver com Jerusalém? O que, qual é o acordo ou a harmonia entre a academia e a igreja? O que tem entre heresias e cristãos? Nossa instrução vem do pórtico de Salomão, o qual ele mesmo ensinou que o Senhor deve ser buscado na simplicidade do coração. Longe de todas as tentativas de produzir uma cristandade malhada, uma vaca malhada que não é, entre aspas, pura, não é toda branca ou toda preta. Ela é meio branca, meio preta. Então, o cristianismo malhado seria um cristianismo corrompido ou um cristianismo alterado? Um cristianismo corrompido de composição estoica, platônica e dialética. Nós não queremos disputas curiosas atrás de possuir Jesus Cristo, nenhuma inquisição atrás de se deleitar no evangelho. Com a nossa fé, nós não desejamos crer em nada mais. Porque esta é a nossa, é a nossa mais excelente e a vencedora do prêmio, a fé mais excelente e vencedora do prêmio, prize winning, né? Que não tem nada mais que nós tenhamos que crer além disso. Permitir que os desaprovados romanos e gregos educarem nossas crianças através de sua literatura é uma descrença no pacto, bem como um suicídio espiritual. No melhor, isto produzirá crianças que são ideologicamente esquizofrênicas. Deus ordena que os cristãos, que o que os cristãos pensem, as coisas sejam coisas que são verdadeiras, honráveis, certas, puras e etc. Filipenses 4.8 Em outras palavras, o pensamento cristão deve ser pensamentos sugeridos pelo Espírito de Deus. É difícil compreender como, fazendo com que as escrituras dos gregos e romanos depravados, uma prioridade na nossa educação das crianças, está de acordo com essas ordens bíblicas. A romanização dos protestantes. Os protestantes deveriam estar conscientes de outro perigo inerente na educação clássica. A teologia romana católica é integralmente torcida com a filosofia medieval, particularmente com a de Tomás de Aquino, o qual estava baseado em Aristóteles. Os reformadores protestantes, Lutero e Calvino, deliberadamente se quebraram da filosofia medieval para desenvolver uma forma bíblica, uma forma de pensamento mais bíblica. Portanto, sempre quando protestantes reverte, regressavam ou voltavam para o pensamento medieval filosófico, eles eram facilmente trazidos de volta para a teologia católica romana. Isso não era meramente um problema teorético. Desde que os evangélicos contemporâneos têm pouco a quase nenhum entendimento das doutrinas bíblicas da reforma, muitos deles estão firmemente sendo levados de volta para o romanismo. Quando alguém lembra que a reforma protestante, particularmente o campo da reforma, foi a maior disciplinadora da nação e a maior transformadora da nação, desculpa, ao maior reavivamento de transformação da nação e disciplina da nação, que o mundo jamais viu, desde a igreja primitiva, sair da verdade da reforma para a idolatria romanista e o falso evangelho é um desastre colossal. Então, tal fiasco terá ramificações espirituais profundas. Também terá graves ramificações políticas e econômicas, desde que o romanismo tem sempre adotado governos civil e tirano e centralizado e economia socialista. Em conclusão, se os estudantes cristãos vão estudar literatura clássica, eles deverão somente fazer isto depois de ter as ferramentas necessárias para criticá-lo de uma boa forma. Uma boa e funcional, um entendimento bom e funcional da Bíblia inteira, teologia sistemática reformada, apologética pressuposicional e lógica. A literatura é simplesmente uma filosofia mais adocicada, e ela não pode ser entendida direito e criticada sem a sua cosmovisão filosófica. Então, wage é travar ou participar, forsaken é abandonando, embrace é abraçar, incluir ou adotar, infatuation é obsessão, enacted, promulgar, convoluted, complicado, intricacies, emaranhamento ou meandro, thwarted, frustrar, concord é acordo ou harmonia, uma nota concord with another é uma nota que tem harmonia com a outra, modeled é malhado, mas nesse caso é corrompido ou alterado, comport é estar de acordo com, e debacle é um grande desastre, ou um fiasco.